A CIDADE NO BRASIL É a hora de chamarmos todas as forças de esquerda para dizer que o momento que virá depois, se eles tiverem sucesso no golpe, não é o momento que privilegia, não é o momento que vai atender aos setores populares desse país. Hoje, nós estamos aqui para garantir os nossos direitos, para dizer que não vai ter golpe, fora de imprensa malpista, com a sua ditadura militar, com os filhotes da ditadura, com a ditadura, com a ditadura, com os caras, com os caras e essa galera que está na rua. Em 18 de março, em todo o território nacional, nós vamos avermelhar o Brasil para dizer a essa direita, que fez o golpe de Estado em 64, de que a sua vez não voltará. O que estão fazendo é uma tentativa golpística e nós não vamos aceitar isso. Qual é a melhor forma de enfrentar isso? É o povo mobilizado, é o povo nas ruas, para dizer não é golpe pela democracia. E é muito importante um momento como esse, nós sermos solidários com o presidente Lula. Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Lula, guerreiro, do povo brasileiro! Na campanha da frente do Brasil Popular, o grande ato, São José Lula, sobre golpe e pela democracia. Que não vai ser golpe, a segurança não vai derrubar a nossa frente da Dilma, nas ruas, construindo os caras.